A CCXP, maior convenção de cultura pop do Brasil, vai ser diferente esse ano. Ela vai acontecer totalmente online. Parece que tem até uma surpresinha pra quem acompanha aqui o SBT. A Ravena vai contar tudo pra nós. Cadê você, Ravena? Bom dia, pessoal do Primeiro Impacto. Vocês já ouviram falar da Comic Con? A Comic Con Experience, ou CCXP, acontece todos os anos no mês de dezembro em São Paulo. E excepcionalmente este ano, o evento será online. Com o nome CCXP Worlds, a edição de 2020 começou hoje, sexta-feira, e vai até domingo, dia 6. O festival acontece em uma plataforma própria, e por isso é preciso se credenciar para ter acesso a painéis de cinema, assistir disputas de games, participar de workshops, visitar estandes virtuais de grandes marcas e muito mais. A CCXP Worlds está trazendo tudo o que uma edição presencial teria, só que online. Mas o que eu quero mesmo falar pra vocês é que o SBT está participando do evento. Procure por nosso stand virtual na plataforma. Nesse exato momento, The Darkness está ao vivo arrecadando mais 5 mil reais para a ACD, e contamos com sua ajuda. Se conseguirmos bater essa meta até o meio-dia de hoje, teremos mais um concurso cultural para um sortudo que doou conquistar um videogame da nova geração. No stand virtual do SBT na CCXP, vamos trazer muito entretenimento com personalidades como Celso Portioli, Patrícia Abravanel, Raul Zito, Ita Pioca, TVZin e várias outras celebridades do nosso time de talentos do SBT Games, completando uma programação especial para quem ama games. Até a Cristina Rocha vai estar por lá. Vai ter também um painel especial revelando todos os segredos das câmeras escondidas do SBT e um Escape Game exclusivo. Vai ser diversão para o fim de semana inteiro, não vai perder, viu? E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, estou toda terça e quinta nas redes sociais do SBT Games com o PicPlay. E até a próxima!